Começa com dois pescadores e eles pescam um ser aquático de algum tipo que machuca um deles e aí começa todo aquele processo de... e aí eles pescam os peixes também e é tudo um processo de coisa infectada, digamos assim, que vai transformando a galera de zumbi. Acontece que a gente pesca um ser muito do estranho que acaba contaminando toda a população ribeirinha dessa cidade. O cara vai comer, aí ele fica bem intoxicado, aí ele vira a zumbi, mais ou menos isso. A dona do puteiro, que o sonho dela é ter esse bordel, ela sonhou muito pra ter esse bordel, fez muita coisa. Quando ela conseguiu ter o bordel, esse bordel acaba sendo trucidado por um monte de zumbi, então ela vem com um elemento especial, com uma mega metralhadora e fica puta e sai matando todo mundo. É cara, é bem embora, assim, eu tive uma sensação, foi interessante, sim. Eu me sinto meio mal, eu vi muito sangue e tal, mas eu acho interessante que me causa esse pânico, né? E é muito pior, sim, o jeito muito do chato, ao mesmo tempo que eu queria que terminasse, eu não queria que terminasse. Um apocalipse? Não. Nós estamos na abertura da nona edição do Fantaspoa, que ocorre de 13 a 19 de maio em Porto Alegre. O que que rola aqui? É muito filme, é muita sessão comentada, é muita interação entre o público. A gente vai estar passando um total de 150 filmes, sendo 99 longas metrângues, em 173 sessões, com mais de 60 convidados, sendo mais de 40 desses internacionais. A gente tem uma exposição de fotos, a gente tem três atividades musicais dentro do festival, tem um show de rock, um concerto de piano com o gabinete do Dr. Caligari sendo exibido, e um concerto de órgão eletrônico com o Claudio Simonetti. Os ingressos custam apenas 6 reais, rola em quatro salas de cinema aqui de Porto Alegre, Cine Bancário, Cinto Santander Cultural, duas salas de casa de cultura Mário Quintana, sala Paula Amorim e sala Eduardo Ritz. O site do festival é www.fantaspoa.com. E como o festival é muito grande, a gente reconhece isso, reconhece que às vezes o público acaba se perdendo um pouco, a gente criou dentro do site ainda um ícone que se chama Minha Lista, o pessoal entra lá, vê que fuma ele está a fim de ver quantas cores, e ele adiciona dentro desse Minha Lista, e aí isso aí se torna a lista da pessoa. O público daqui é maravilhoso, graças a Deus ele foi esse terror em todos os lugares do mundo, amém. Então ainda bem que tem esses festivais e eles têm que continuar crescendo, JP tem que continuar trabalhando muito.